Até que ele vou parar, rapidinho. Não, mas deixa que eu... Aí, irmão, dá pra eu segurar aí? Estou filmando a frente aí. Ah, você tá filmando, senhor? Que jeito? Peraí, peraí. Ah. É, ensina aí, irmão. Não sei o meu jeito, não. Não, já tá ligado, é só segurar. Ah, tá. Aí, irmão, vem por aqui. Vem por aqui, ó. Ah, sim! Eita! Suí. Pegando bem ela, né? É. Tá pegando bem a ponte, bem. Tá, aqui, ó. Ponte sobre o rio. Deixa eu dar uma viradinha pro rio. Até na hora eu liguei o rio, já. Rapaz, que tamanho de ponte isso. É. Tá pegando bem ela? Tá lá, ó. Tá vendo a beiradinha aqui? Segura bem pra ela não tremer. É. Ixi, esse é o meu problema, irmão. É. Pra não pegar muito lá embaixo, pegar lá um pouco pra cima. Até a pouco e a estrada ainda vai lá dentro. Ponte... Que liga... São Paulo e Mato Grosso, né? Isso. São Paulo e Mato Grosso. 3.800 metros. Que monte. A outra tem 4.000 metros, gente? Onde é a outra? Lá na ilha. Tem... É maior do que essa ainda. Hã? É maior do que essa. É. Lá é a usina, né? Quer ir lá? Se quisesse ir lá, tinha que entrar por lá, ó. Não dava a volta, ó. Mas é extensa, né? É enorme. É boa câmera colada, né? Porque aí ela não balança tanto. E aí, ó. Esse rio, Nuno? Esse rio é o quê? Esse é o Paraná. Esse é o Paraná. Esse é o Paraná. É o Paraná, é. É o Paranás aqui. Porque vai pro Paraná. E aí, ó. E aí, ó, o Paranás. Vai pro Maraná. É o Paraná. E aí, ó, é o Paraná. E aí, ó, é o Paraná. E aí, ó, é o Paraná. Certo? É. Pô, ó. Tá um certo, ó. Ó. É, ó. Obrigado.